Música Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você a reunião do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Sul sobre ampliação do Hospital São Francisco de Assis em Santa Maria. Na segunda reportagem sobre o reaproveitamento de água, vamos mostrar alternativas que economizam este recurso hídrico. A arte pelas ruas em busca da valorização e o reconhecimento. Conheça a história do músico Marcelo de Michele. Você já parou para pensar quais as características de um profissional de sucesso? O assunto foi tema da aula inaugural do curso de Publicidade e Propaganda. A primeira edição do Chega Mais levou muita música e descontração aos acadêmicos do Centro Universitário Franciscano. E ainda a agenda do esporte. A reunião itinerante do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Sul, o Cored, foi realizada nesta sexta-feira no Centro Universitário Franciscano. Em pauta, a ampliação do Hospital São Francisco de Assis em Santa Maria. Prefeitos de municípios da região e outras autoridades conheceram o projeto que pretende criar 360 leitos e atender a cerca de 15 mil pacientes por ano. Durante o encontro, a reitora do Centro Universitário Franciscano, irmã Irani Rúpulo, ressaltou a importância do projeto para a região. Para sair do papel, a ampliação depende de alterações no plano diretor de Santa Maria. A Câmara de Vereadores, por meio da Comissão de Saúde e Meio Oriente, já indica a aprovação das mudanças. A ideia também tem o apoio do Cored Central, diante da necessidade da criação de mais leitos hospitalares em Santa Maria. Santa Maria está perdendo um lugar que não poderia ter perdido. Considerando a formação de profissionais, nós temos competência para evoluir muito. E a qualificação das casas de saúde dos hospitais, do atendimento, da organização da saúde como um todo, é fundamental para nós recuperarmos esse lugar de referência e também atendermos, tanto dentro da formação humana quanto da tecnologia, a expectativa das necessidades atuais para a saúde. Nós podemos ser um polo de saúde, com a consolidação do regional, a consolidação de São Francisco. Nós já temos o Astrojil de Azevedo, que é um hospital excelente, que é uma referência. E com toda essa estrutura que está por se criar, a gente pode ser um dos polos mais importantes em saúde do Estado. Talvez até possamos ser o polo mais importante do interior. Você já parou para pensar quais as características de um profissional de sucesso? O assunto foi tema da aula inaugural do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano e teve como palestrante Carlos Abud, publicitário com quase 50 anos de atuação no mercado. Formado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Abud buscou qualificação também fora do país. Fez especialização em marketing em Nova Iorque, Milão, Barcelona e Londres. Trabalhou em Tóquio e Frankfurt e foi vice-presidente executivo da Macan Ericsson, a maior agência de publicidade do mundo. Com a experiência de quem entende do assunto, ele falou aos estudantes sobre como se tornar um profissional de sucesso. Em primeiro lugar, você tem que valorizar tudo aquilo que se aprendeu na família. Outra coisa, ler sempre. Não parar de ler biografias, romances, livros em geral, mas transformar isso num vício. É muito importante. Lamentavelmente, o jovem lê pouco. E colecionar todos os desafios, todos os sucessos, os fracassos que você teve e não esquecer, porque isso vai te ajudar lá na frente. Além de recepcionar os estudantes no primeiro semestre letivo do ano, a aula inaugural foi o momento em que os alunos puderam refletir sobre o que esperam da profissão e o que fazer para alcançar os objetivos traçados. Eu vim com uma grande expectativa para essa aula inaugural, porque fiquei sabendo que ele tem uma vasta experiência. E aí eu vim para conhecer um pouquinho e ver um pouco do trabalho dele. E a gente vai aproveitar esse momento para trocar experiência, fazer as perguntas, enfim, integrar os novos alunos no curso. A seguir, como foi a primeira edição do Chega Mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Laracalanto. O Centro Universitário Franciscano preparou uma programação especial aos estudantes na última quinta-feira. A primeira edição do Chega Mais este ano levou para os conjuntos 1 e 3 muita música e descontração. O repertório musical nos intervalos dos turnos da manhã e noite ficou por conta do DJ Eduardo Cabral. De manhã é uma vibe diferente do dia de noite, porque as pessoas começando de ir, são mais lentas, então tu não pode usar uma frequência muito alta de batida. Então são músicas mais calmas. De noite, com o passado de agitação, então tu já pode aumentar o ritmo, então tu já pode colocar músicas mais para cima, mais alegres, uma batida mais vibrante, contagia mais as pessoas. É bom para a gente interagir aí, tá legal. Enquanto curtiam a música, os estudantes puderam degustar diferentes tipos de sucos. São produtos especiais, feitos com frutas exóticas. O açaí com banana é uma mistura um tanto inusitada. Já o cranberry, o açaí, é mais cítrico, é rico em vitamina C. A ação Chega Mais promoveu a integração de estudantes e funcionários da instituição no pátio do Conjunto 1 e no hall de entrada do prédio 16. Esse ano a gente volta então com o nosso Chega Mais, que é o nosso programa aqui da instituição de acolhimento aos estudantes, professores, colaboradores. E nesse mês agora, de março, a gente está dando as boas-vindas aos acadêmicos aqui na instituição. Está muito bom, a gente está sendo bem recepcionado, está um ambiente bem descontraído. Então é bem legal ser recepcionada assim, a volta às aulas. Durante o ano, estão previstas novas edições que prometem surpreender a comunidade acadêmica. Agora em abril, em comemoração aos 60 anos da Unifra, a gente está preparando uma programação também do Chega Mais especial em comemoração aos 60 anos. Em seguida a gente tem maio, junho, julho e aí, cada data comemorativa a gente vai ter uma comemoração sempre. A gente tenta sempre agregar datas do calendário já, como dia das mães, dia dos pais, festa junina. Esperem que venham coisas boas aí, bastante com milança na festa junina, mostra gastronômica de novo. Então a proposta é trazer algumas novidades já nesse ano. Legal. Ficar mais próximo do público, divulgar a arte, buscar apoio para a gravação de um CD. Estes são alguns dos motivos que fizeram Marcelo de Michele ir às ruas apresentar as canções autorais. O Calçadão de Santa Maria é um dos pontos favoritos do músico para apresentar um repertório eclético, que mistura ritmos como heavy metal, nativismo e latino-americano. O Calçadão de Santa Maria é um dos pontos favoritos do músico. Desde dezembro, o violonista e guitarrista Marcelo de Michele tem trazido música ao Calçadão de Santa Maria. Marcelo, primeiro explica para a gente como é que surgiu essa tua ideia de resolver levar a tua arte para a rua. Olha, eu sempre senti uma necessidade de estar próximo ao público, só que isso, infelizmente, eu não conseguia nos espaços que eu tocava, que eram casas de shows ou eventos desse eco, porque o pessoal não valorizava muito a música autoral, sendo música autoral e instrumental. Então, surgiu a ideia de por que não tocar músicas que o povo gosta mesmo, como MPB, como música gaúcha, música religiosa, pop rock, e ao mesmo tempo fazer um pouco de divulgação do meu trabalho entre essas músicas. Então, tocar na rua tem sido muito gratificante, porque é justamente o palco mais humilde que o músico pode ter, que é a rua, é o que está me dando mais reconhecimento, mais carinho das pessoas, e até mais retorno financeiro. E além de mostrar a tua arte, esse novo palco aí tem um objetivo que é um pouco maior, que tu está arrecadando verba para a gravação do álbum seguinte ao Totos Tours, que foi lançado em 2009. Exatamente. O álbum tem nome improvisório de instrumental metal meridional, e como o nome sugere, a ideia é misturar música instrumental, heavy metal, música latino-americana, e música gaúcha, no mesmo álbum, tornando algo mais cosmopolita, mais globalizado, misturando o que é nativo do nosso estado com a fúria das guitarras e bateria e baixo pulsante do heavy metal, que é o meu métier, que eu toco desde os, sei lá, 12 anos metal, eu aprendi a tocar praticamente tocando metal, depois eu tenho descoberto a música gaúcha, com 9 anos que eu comecei a tocar, com 12, 13 anos eu parti para a guitarra, então foi duas coisas que sempre tiveram muito presentes na minha carreira, a música nativista e o heavy metal. E com o amadurecimento eu fui conhecendo a música latino-americana, Mercedes Sousa, Paco de Lutia, violonistas espanhóis e músicos argentinos, chilenos, uruguaios, que são muito bons e que fizeram moldar o músico Marcelo de Michele, que existe hoje. E como é que tu consegue ou tenta transmitir a tua mensagem, sendo que na tua música tu não faz uso da palavra, né? Então tu tenta transmitir a tua mensagem usando somente o instrumento. Qual que é a dificuldade? Cara, eu não vejo dificuldade, eu vejo sim uma facilidade em relação à música cantada. Por dois motivos. Primeiro, na música instrumental tu é livre, tu expressa o teu sentimento, só que não necessariamente a pessoa vai receber esse sentimento do jeito que tu quis expressar. Por exemplo, se eu faço uma música mais melancólica, talvez a pessoa que vai ouvir não vá sentir a tristeza que eu tô sentindo, porque, sei lá, perdi uma namorada ou briguei com meus pais ou faleceu alguém na minha família, ela vai transformar aquilo pra realidade dela. E o outro motivo que eu acho que a música instrumental é o mais fácil de ser transmitida do que a música cantada, é que aí que tá a pessoa livre pra interpretar do jeito que ela quiser e eu não preciso ficar preso a uma ideologia. Como é que tá sendo o processo de composição desse teu novo disco, Marcelo? Bom, as composições já estão todas prontas, mas foram assim, foram... Foi assim, cara. Algumas músicas, elas ficaram prontas em meses, assim, a mesma música foi trabalhada por muito tempo, mas outras músicas foram feitas em um dia, dois. Eu tenho a impressão que esse trabalho vai ser bem superior ao Tautos Fus. A seguir tem o esporte e a segunda reportagem sobre o tema reaproveitamento de água. Antes você confere a previsão do tempo pra todo fim de semana. Tautos Fus. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade. Cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 558114 9042. Alternativas simples e com um pouco de criatividade podem ser bastante úteis na hora de reaproveitar a água. Na segunda reportagem sobre o tema, vejam o que um professor do Centro Universitário Franciscano inventou para coletar água da chuva e, assim, evitar o desperdício. Há mais de dois anos, a Corsã vem reaproveitando cerca de 2 milhões de litros d'água que antes serviam apenas para limpar filtros e tanques de decantação. A iniciativa reduziu o desperdício. A Casa do Professor de Engenharia Ambiental do Centro Universitário Franciscano é um exemplo. Aqui foram implantados dois sistemas. Um recolhe a água da chuva diretamente das calhas para a cisterna. O outro coleta a água que cai na superfície. Ao invés de ir para a rua, a água segue para um açude, destinado à criação de peixes. O método de armazenamento contribui também para evitar alagamentos na cidade. Quando começa a chover, em 20 minutos a água está na parte mais baixa da cidade. E aí vai inundar a cidade, vai alagar. Como acontece em São Paulo, acontece em Porto Alegre, acontece aqui também nas regiões mais baixas. Então, o que você faz para não inundar? Você tem que armazenar por um determinado período. Ele aproveita também a água da chuva que cai deste prédio. Ela é destinada para um coletor. Depois vai para um reservatório. E em seguida, abastece o açude. Tem ainda a água da máquina de lavar roupas, que é utilizada mais de uma vez. Na máquina de lavar roupas sempre tem dois volumes de água que são importantes. Um que você tem água com sabão, que é a primeira água que sai da máquina. E um segundo volume que é a água de enxaguar. Então, o que eu montei aqui? Eu montei nos dois tanques um sistema que a gente pode separar essas duas águas. Então, a primeira água você coloca num tanque e a segunda água você coloca no outro tanque. A preocupação com os recursos hídricos também alcança o ramo empresarial. No ano que vem, deve ser inaugurado o primeiro hotel sustentável de Santa Maria. O empreendimento é da família de Império, que possui hotéis na cidade há mais de 40 anos. O motel tem uma demanda muito grande, ele gasta muita água, muita luz. Então, há uma necessidade hoje, na concepção do projeto, ter um cuidado com o meio ambiente. O aproveitamento de água, basicamente, ele será água da chuva, o uso nas caixas da água e nas descargas. Então, nós teremos água potável apenas para o consumo. São exemplos como estes, que podem contribuir para que a população de Santa Maria não vivencie situações de falta de água. Chegou a hora de conferir o Agenda do Esporte. Tem divisão de acesso no fim de semana. O Internacional de Santa Maria vai a Venâncio Aires enfrentar o Guarani às seis e meia da noite. A cena promove, no sábado, a quinta remada noturna de Santa Maria. Será às oito horas da noite, na barragem DNOS. As inscrições são realizadas pelo Facebook da cena. Fim de semana também tem a abertura do Campeonato Gaúcho de Motocross em Santa Maria. Será no sábado e domingo, no Hotel Fazenda Pampas, a antiga cidade dos meninos. O Rio Grandense não joga neste fim de semana. O Periquito volta a campo pela divisão de acesso no dia 11 contra o Santa Cruz. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, Unifra Online. Nós encerramos com um pouco mais de Marcelo de Michele. Bom fim de semana! E se eu pudesse arrastar o sol, com certeza preferiria abraçar você E retardar o incerto entardecer É simples como viver Sem medo do que virá É simples como tentar evitar O envelhecer O envelhecer O adormecer Quando não se sabe Se virá o despertar Simples 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 Legenda Adriana Zanotto